O amarelo caiu no céu e já não lembra de nada Linguaruda medita no meio da estrada A cidade da rainha eles carregam no vagão Conhecendo o novo bicho dia sim, dia não Que legal! Nas Ilhas Galápagos, a luta pela sobrevivência depende da capacidade de se alimentar e se proteger dos predadores Essas tartarugas gigantes são um grupo heterogêneo A maioria tem o casco em forma de sela e o pescoço longo Mas algumas tem o casco alto e arredondado e o pescoço curto Mas o que é isso? Um grande elefante que não pertence a este ecossistema se aproxima do grupo Essas ilhas... Que legal! O que você está fazendo, Totó? Eu sou o Sir Beagle, naturalista a serviço de sua majestade, a rainha E eu sou o Sir Gaja, naturista a serviço da rainha Cupim Cupim? É! Cupim! Ah, são civilizados A sociedade mais avançada desse planetinho atrasado Bem-vindo à embarcação Trombatrem Interessante, eu também tenho uma embarcação Bem-vindos ao CR Darwin Mas que bela coleção de espécimes Ah, são resultado de minhas observações Ah, eu tenho uma coleção de fotos Mostra aí, Gaja Ah, um Fonicópteros rósios É o teu baldo Um Hidrocoeros hidrocaeres É a clara capivara Olha! Um caimã yacaré É! Essa é a jacarina Um Sarkoranthus papa É o mestre urubu Epa! Essa foto não era pra estar aí O Gaja e a Duda documentam nossas viagens Vocês podiam me ajudar com a minha pesquisa atual Opa! Deu um... Como vocês, sou recém-chegado nesta ilha Passei pelas ilhas menores pesquisando o bico dos tentilhões Passarinhos são meus favoritos Mas agora estou concentrado nas tartarugas Tartarugas são minhas favoritas E elas me deixam com uma pulga atrás da orelha São animais terrestres Como chegaram nestas ilhas é um mistério O Gajinha caiu do céu Será que elas não caíram do céu também? O casco é todo partidinho Pode ter quebrado na queda É uma teoria, mas acho que não E por que você não pergunta pra elas? Elas não falam? São animais primitivos E não devemos nos misturar com o que observamos Ai... Até que fim Opa! Ei! Opa! Epa! 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 Como as tartarugas têm diferentes características físicas Duda, sai daí Ai! Desculpinha! O tamanho do pescoço pode ter sido uma adaptação ao ambiente O pescoço longo pode ser em função da alimentação Que pescoço longo! Será que ela tem torcicolo? Duda, acho que o Gaja está precisando de ajuda O que você está fazendo? Concentrem-se em entender a diferença entre as espécies Após um dia de esforço pela sobrevivência Estas primitivas criaturas começam agora a se prepararem para dormir Vão formando grupos Se dispondo lado a lado Observem como as tartarugas têm diferentes características físicas Após muitas horas de sono, os animais agora voltam a comer Ainda? Só parei para trocar a bateria da câmera A ciência exige sacrifícios Descobriu mais alguma coisa, pelo menos? Sim, mais perguntas Ah, para mim já chega Agora, elas vão de forma ordeira para perto da água E... Olha lá, Duda O que ela está fazendo lá? Não, não! Ela vai estragar tudo! Espera aí, vou lá tirar ela Não se deve interferir no objeto de estudo Prazer! Eduarda está mandando a bandeira em silva Ô, Duda O seu Beagle falou que... Prazer, meu nome é Juan Elas falam? Por que eu não falaria? Que legal! E você pode falar para a câmera? Então, como foi que as tartarugas chegaram aqui na ilha? Isso tem muito tempo Ah, o meu avô disse que o meu bisavô falou que o vô dele disse para ele que... Qual era a pergunta mesmo? Hum... Por que para essa ilha? Ah, é que lá a vida ficou muito difícil, né? Porque lá na ilha, lá na outra ilha, lá onde eu morava A comida ficava muito aqui, sim, cá em cima E o povo lá da minha família tem tudo pecocinho curtinho, assim Que nem o meu 132 anos 133, vó É o quê? 133 anos Ah, Duda, eu tô falando aqui com ele, uai Então eu falei certo E o que foi que eu falei? 132 Então, 133, uai Aqui, ó Tô falando para o senhor aqui, ó Pedrinho, pecocinho Tia Judite, pecocinho Valdimar, pecocinho O outro menino lá, o vovô Vidélio, pecocinho O aqui, Primalice, pecocinho Tudo pecocinho Eu vim ver a tartaruga cantora Bom, eu tava devendo a um primo de um amigo meu Lá na outra ilha, sabe? Aí as coisas foram se embolando, se embolando Aí eu vim pra cá Mas por quê? Alguém falou alguma coisa, foi? Ah, eu, eu Eu não vou mais paquiar as bandas lá, não, sabe? A vida lá anda muito difícil Não tem recurso, não Eu tenho 432 fiote pra quiar Quando nós vem pra cá Ah, eles eram tupititinho assim, ó Agora eles tão tupitalão assim, ó 433 E o quê? E o que vocês acham do Beagle que tá filmando vocês? O quê? Tá filmando? Quem mandou ele filmar? Foi o Juvenal? Filmando? Tem alguém filmando, uai? Ah, tipo assim, o cachorrinho, né? Ele veio filmar cantora, não veio, não é? Ela é famosa, não é? Ô, vó Oi Fala aí pra filmar O quê? Fala como é que você veio Eu já falei, Diacho Eu vim, eu vim boiando Fala direitinho aí, ui Aí, o que é que eu tô falando, uai? A gente vem boiando, nós vem tudo boiando Nós vem boiando Caramba, Duda A gente precisa mostrar isso aqui pro seu Beagle Ele vai adorar Seu Beagle, seu Beagle O que que aconteceu? Vocês aconteceram Eu disse que o observador jamais deve se misturar com o objeto da pesquisa Mas eles não são objetos, são tartaruguinhas É, dá uma olhada no nosso vídeo De jeito nenhum Tenho que ser fiel aos meus princípios científicos Façam o seguinte Vocês ficam com os seus métodos E eu vou procurar um outro grupo de tartarugas que não tenha sido contaminado por vocês Este é um raro momento Um casal de tartarugas cantoras, o último da espécie, inicia o seu ritual de cortejo Um momento delicado Qualquer distúrbio pode significar a extinção desta espécie Oi, você é tartaruga cantora, né? Pode cantar pra gente Vai, querido, canta Canta aí pra gente Vai lá, querido, canta Canta pra gente Canta Uma outra hora Eu tenho que... Ah, aqui foi Que tal agora? Não E agora? Não Agora, hein? Não Agora vai Não Agora sim, né? Não É, agora? Não Pode ser? Não E agora? Não E agora? Não E agora? Não E agora? É agora Não, me deixe em paz Draginha, acho melhor você parar Eu estou quase conseguindo, Duda Mi, 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 mi. É agora! Ai, o que foi? Esse, esse... Eu não aguento! Achei que você sabia cantar. Foi ele, Garro, e no último casal de cantor! E aqui é ele! Ô, seu Bigo, viu o que aconteceu? Elas são tinhosas, né? Eu só tava tentando filmar a cantoria, mas não! Elas tinham que... Você ainda não tá falando comigo, né? Ô, seu Bigo, desculpa! Eu quis me misturar e acabei passando dos limites. Eu acho que você tinha razão. Era melhor eu ter observado de longe. Tá bom, tá bom, tô indo embora. Não é isso! Eu estou aqui há horas e horas e horas e nada! Eu nem sabia que elas falavam! Como eu fui tão cego! Parece que, no fim das contas, a Duda tinha razão. E onde ela está? Ela ficou lá, do lado das tartarugas. As tartarugas estão dando uma festa da tribo! Vamos lá? Ai, que brega! Ai, que brega! De nada fica tudo mais natural! É mesmo? De onde será que veio esse povo todo? Ó, os meus avôs me contaram que o povo veio flutuando na corrente marígma lá do continente! Hum? Eureka! Tchau! 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 Tchau!